Aplausos 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 Eu fico comigo. Adoro, adoro meu, todo o amor é O meu campeão é remoando sem parar E o meu amor, todo o mar, a alegria ao chegar Todo o mundo vai dançar A vida vai criar uma força, o que está O meu salva do Brasil É todo o amor, amor, um Brasil Sensacional, amor, amor, um Brasil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá